Oi Fabiano, boa noite pra você e pra todos que nos assistem, é isso mesmo. Aconteceu hoje esse incêndio na parte da manhã. Três ônibus e um caminhão foram atingidos pelas chamas. Segundo informações, é possível que uma faísca durante o trabalho de desmanche tenha chegado ao tanque de gasolina do ônibus, o que pode ter provocado o incêndio. E de acordo com o corpo de bombeiros, que tiveram muito trabalho para controlar as chamas de grande intensidade, as causas só serão afirmadas após o laudo. Porém, não havia indícios de que o fogo tenha sido provocado por alguém. Não houve feridos. Em Itaoca Pedra, distrito aqui de Cachoeira, um homem foi detido suspeito de envolvimento no tráfico de drogas nesta terça-feira. E a polícia chegou até o local depois de informações do serviço de inteligência do 9º Batalhão, de que em uma residência estaria sendo utilizada como ponto de tráfico de drogas por indivíduos do bairro da Penha, município de Vitória. Foi realizado então um cerco e houve troca de tiros. A polícia apreendeu munições calibre 12, um carregador de pistola calibre 380, 664 pinos de cocaína, tiras e uma bucha maior de maconha, embalagens de loló, pinos maiores de cocaína, embalagens com 100 gramas de pasta base e mais de 300 pedras e uma sacola com aproximadamente 70 gramas de craque, balança de precisão, sacola com vasto material para indolar entorpecentes e uma caderneta com anotações do tráfico. Somente um suspeito foi preso e foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a delegacia de Cachoeiro. Os ônibus vão circular em horário normal neste sábado, dia 8, véspera do Dia das Mães aqui em Cachoeiro de Itapemirim. O objetivo é auxiliar os cachoeirenses que forem às ruas comprar presentes para a data comemorativa, uma vez que o comércio funcionará de 8 da manhã às 6 da tarde. Os horários dos ônibus podem ser conferidos no site novotrans.com.br. Bom, aí a gente muda de assunto para falar de artesanato, porque a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de Cachoeiro está realizando uma exposição de artesanatos na sala do empreendedor. Além de valorizar e dar maior visibilidade à produção artesanal aqui do município, o objetivo é incentivar o público a adquirir peças produzidas por artesãos cachoeirenses. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa economia. E o setor, assim, que tem sido muito afetado é o setor de produção e serviços. Além do comércio, a indústria nem tanto, porque a indústria está trabalhando, produzindo normalmente, mesmo em todas as fases dos graus de risco, a indústria não parou em nenhum momento. Mas, principalmente, a produção e serviços foi muito prejudicada juntamente com o comércio. E essa categoria da economia solidária, que é o artesão, ela está proibida pelo decreto estadual, no grau de risco extremo, a expor seus produtos, a vender seus produtos. Então, porque eles fazem normalmente em feira, e a feira está proibida. Então, eles estão impossibilitados de vender os seus produtos. Então, nós pensamos que uma forma adequada, uma forma de estimular a economia e trazer retorno econômico para essa atividade tão importante para nós, é utilizar o espaço da sala do empreendedor. É um espaço que está lá, grande e amplo, é muito visitado pelas empresas que já buscam informações, os meias, os empresários, quem vai também busca do microcrédito, e está localizado dentro de um shopping, onde tem grande fluxo de pessoas. Daí, nós pensamos nessa possibilidade, estamos realizando uma exposição permanente, para colocar as principais peças dos artesãos, nós vamos ter um critério de seleção, vamos analisar seis itens da qualidade de corpo, de que forma é que é feito o produto, porque nós temos 117 artesãos cadastrados. Certamente, todos terão oportunidade. Vamos produzir, vamos fazer essa exposição permanentemente, até que eles possam expor nas praças, e no local adequado que nós estamos preparando no futuro para eles. Isso vai trazer um refrigério econômico para eles, nós não vamos vender o produto em loco. Nós vamos expor, e cada artesão vai colocar o seu cartão, o telefone, com o contato direitinho, e a pessoa interessada ligará para o artesão, e o artesão mandará para o telíbero, ou ele visitará o artesão na própria oficina dele, e fará a aquisição do produto. Uma boa oportunidade, né? Bem, Fabiano, eu fico por aqui, e volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Olha, uma boa noite para você, e a gente se encontra, hein?